E já estava tudo pronto para o Alain Figueiredo se entregar à Polícia Civil aqui de Santa Inês. Só que, viajando aqui para a cidade, ele foi preso antes, no posto da Polícia Rodoviária Federal. Alain Figueiredo é suspeito, é o principal suspeito de ter assassinado o Raimundo Silva em setembro de 2021. Raimundo Silva era funcionário do senhor Alain Figueiredo e o senhor Alain, após o Raimundo ter pedido melhores condições de trabalho, acabou disparando cinco tiros contra o Raimundo Silva. Ele foi levado ainda para um hospital na capital São Luís, passou por cirurgia, mas não resistiu e acabou morrendo. De lá para cá, os procedimentos foram feitos pela Polícia Civil e o Alain Figueiredo era considerado foragido. O advogado do Alain Figueiredo chegou a conversar com o delegado Alson Ramos para que ele pudesse se entregar. Só que, na viagem, vindo para Santa Inês, ele foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, que ao averiguar a documentação do Alain Figueiredo, ele foi preso em Caruaru, no Pernambuco. Eu vou falar com o delegado Alson Ramos, que é quem está cuidando do caso, e vai dar maiores detalhes de como anda essa situação, quais os procedimentos a partir de agora. Delegado, o advogado do Alain Figueiredo chegou a conversar com o senhor e estava tudo pronto para ele se entregar, né? É, foi exatamente isso, né? Depois de ser mais de um ano foragido, o advogado entrou em contato com a gente, que manifestou a intenção dele se apresentar e estava tudo acertado, né? Ele vinha para a cidade, se apresentar na delegacia e ser conduzido ao presídio. E nesse trajeto ele foi abordado lá na saída da cidade em que ele estava, e foi abordado em Caruaru pela Polícia Rodoviária, e foi detectado que existia esse mandato de prisão e ele foi preso, conduzido para o presídio. Como é que ficam os procedimentos a partir de agora? Quem define isso é o judiciário, se vai ser transferido para cá ou não, se começa a responder por lá? Geralmente, como é que funciona? É, nesse caso, como ele não tem nenhum crime lá onde ele foi preso, com certeza ele deve ser transferido para cá, para o Maranhão, né? Mas essa providência é feita através da justiça, do judiciário e da CEAP, né? Que é essa que está aí, de assuntos penitenciários. Então, mas eu acredito aí que em breve ele deve estar chegando aqui no Maranhão. Quanto aos procedimentos foram conduzidos pelo senhor, o senhor acompanhou todas as investigações, depoimentos, o que a polícia concluiu? É, a gente concluiu, né? Que houve esse homicídio, aparentemente por causa dessa situação, desse desacordo entre eles lá, já foi concluído, foi encaminhado para a justiça, ele já foi pronunciado a júri, eu acredito que em breve deve estar tendo o júri dele, o júri popular do caso. Obrigado, delegado Elson Ramos. E sobre ainda esse caso, nós fizemos uma reportagem na época, em setembro de 2021, mostrando como tudo aconteceu, inclusive com entrevistas da esposa do Raimundo Silva, também de alguns parentes do Raimundo Silva, e tem até um relato do próprio Raimundo, que ainda estava no hospital, ele conseguiu falar através de uma câmera do celular, e você acompanha um trecho dessa reportagem agora. As imagens gravadas por um vizinho da vítima usando um celular, mostram o momento em que a esposa de Raimundo Silva e algumas pessoas prestam socorro a Raimundo, que tinha acabado de ser baleado, no bairro Vila Olímpica, em Santa Inês. De acordo com os familiares da vítima, Raimundo Silva Santos, de 26 anos, trabalhava já há oito anos como mecânico em uma oficina de molas que fica no contorno da BR-316. O suspeito de efetuar os cinco disparos é conhecido por Alain Figueiredo, que era o patrão da vítima. Eu passei o tempo todo conversando com ele, ele estava consciente, aqui no hospital de Santa Inês ainda ele falou com a polícia, ele disse que foi o patrão dele, ele disse que ele só chegou perguntando, ah, Dudu, está querendo confusão comigo? Ele disse não, seu Alain. E aí ele já disparou, eu só ouvi o tiro, quando eu cheguei... Levou cinco tiros, ele ficou muito ele por dentro, ele ainda chegou em São Luís, ainda consciente, e foi conversando comigo o tempo todo, eu perguntei para ele, aconteceu alguma coisa hoje? Ele disse não, não aconteceu nada. Eu disse, meu filho, por que ele fez isso? Ele disse, eu não sei. Você está podendo falar, não é? Está com uma idade. Quem foi o autor do disparo? Ele. Alain. Alain? Ele é o que, patrão? É o meu patrão. Seu patrão? Ele é proprietário de que? Ele é... Na loja do restaurante do arco-íris, pôr-de-mola. Ele é o que? Dono do pôr-de-mola, do arco-íris. Dono do posto de molas? Sabe o nome dele completo? Só sabe o nome que ele é conhecido como Alain.